Amados irmãos, amadas irmãs, chegamos à 18ª porção do Salmo 119, letra hebraica é Tzadeh. Nessa porção podemos ver a justiça da Palavra de Deus. Precisamos ver também o zelo que nós devemos ter pela Palavra de Deus. Isso nos mostra que o salmista conhece a Deus, conhece a Deus e também conhece a sua Palavra. Conhece a natureza da Palavra e sabe também o que essa Palavra é capaz de produzir em nossas vidas. O versículo 137 diz, O Senhor é justo e os juízos do Senhor são retos. Os testemunhos do Senhor são retos e têm fidelidade. Aqui nós podemos ver que o que a Palavra é produz em nós algo para que nós sejamos de acordo com a Palavra de Deus. Não somos nós que conseguimos nos corrigir ou nos reformar. É a Palavra de Deus que opera em nós e nos faz ser como o Senhor é. Justo e reto. Porque tudo que o Senhor fala é para nos levar à justiça e à retidão. Não é isso maravilhoso? Isso é muito importante. Agora, nós podemos ver que as pessoas não desejam, muitas pessoas não desejam a Palavra de Deus. E aí, no versículo 139, podemos ver a reação do salmista. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da Tua Palavra. Isso mostra como o salmista sofre, porque as pessoas se esquecem da Palavra do Senhor. Nós damos valor à Palavra de Deus? Nós estimamos a Palavra de Deus? Olha o que o salmista diz no versículo 140. Puríssima é a Tua Palavra. Por isso o Teu servo a estima. Olha só. Puríssima é a Tua Palavra. Podemos ver que o salmista desfruta a Palavra em todos os seus detalhes. Ele sabe, ele conhece as diferentes qualidades da Palavra. Puríssima é a Tua Palavra. Nos versículos anteriores, ele fala da retidão que é na Palavra. Agora ele fala da pureza da Palavra. Puríssima é a Tua Palavra, por isso o Teu servo a estima. É por isso que damos valor à Palavra de Deus, porque conhecemos. E também precisamos ver que nós precisamos nos apegar a essa Palavra. Segurar de uma maneira firme essa Palavra que é verdadeira. Nós precisamos saber a nossa condição. Nós somos pequenos, somos desprezados, mas nós temos uma atitude. Nós não nos esquecemos da Palavra de Deus. E é isso que vai nos dar força. E isso que nos tornará grandes. Está certo? E aí, nós podemos ser desprezados pelos homens, mas somos amados por Deus. Sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos Teus preceitos, das Tuas Palavras. Versículo 142. A Tua justiça é justiça eterna e a Tua lei é a própria verdade. Olha só, aqui nos mostra que a Palavra de Deus, a justiça de Deus é eterna. A palavra, a justiça é eterna, a Palavra é a própria verdade. E quem nos mantém na justiça e na Palavra? O Senhor. E precisamos também ver que a Palavra de Deus nos dá vida em tempos de angústia e sofrimento. Versículo 143. Tribulações vêm, angústias vêm, mas eu tenho um prazer, prazer na Palavra de Deus. Isso quer dizer que a Palavra me salva dessa condição. E é isso que nós precisamos experimentar nesses tempos finais, momentos de tribulação e angústia. Todos nós estamos passando, mas não vamos ficar murmurando e lamentando. Vamos nos voltar à Palavra e desfrutar da Palavra. Essa Palavra é a nossa salvação. Eterna é a justiça dos Teus testemunhos. Dá-me entendimento e viverei. Está certo? Mesmo no meio da tribulação e angústia, podemos ganhar entendimento e podemos viver. Isto é ter uma realidade de vida e não de morte. Por meio da Palavra de Deus. Isto realmente nós precisamos conhecer. Justo és Tu, Senhor, e retos são os Teus juízos. Os Teus testemunhos, Tu os ordenaste com retidão e com absoluta fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da Tua Palavra. Puríssima é a Tua Palavra. Por isso o Teu servo a estima. Sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos Teus preceitos. A Tua justiça é justiça eterna e a Tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, mas os Teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos Teus testemunhos. Dá-me entendimento e viverei. Senhor, dá-nos entendimento e nós viveremos. Amados irmãos, amadas irmãs, louvado seja o Senhor. Senhor, tendo concluído a série de mensagens, as comunhões, a respeito da nossa preparação para a volta do Senhor nesse tempo do fim, vamos agora iniciar uma nova série, cujo tema é Vigiai e Orai. Vigiai e Orai. Isso é um mandamento do Senhor relacionado à sua volta. Isso é um grande desafio para os filhos de Deus, para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que amam a Sua vinda. Nosso desejo é que essas mensagens possam nos levar a ter um viver de vigilância e oração. nos leve a vigiar e orar de verdade. Esse é o desejo de Deus para nós. A cada dia, uma nova mensagem será liberada e será postada no Spotify do Instituto Vida para Todos. Lá, também você terá acesso a todas as mensagens dessa série que será liberada como da série passada. Que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos nos preparar para a sua volta. Que o Senhor os abençoe. Amém. Amém. Amém.